Olá, amantes do crochê! Hoje nós vamos fazer um Maxi Amigurumi Koala. Essa amostra que eu tenho aqui, ele foi feito com o Euroma Passione, que ele é o barbante número 3. Nós vamos reproduzir a mesma receita com o Euroma Espeço 24 fios, na cor 270 cinza. Eu vou deixar aqui a minha peça de lado, o material que você vai precisar. Fibra preenchimento, dois pares de olhos número 18. Se você não encontrar aí na sua cidade os pares de olhos, você pode comprar botão. Esse daqui, ó, ó. A gente chama botão de pé, que é aquele botão que a gente costura. Você pode usar ele também pra fazer, caso você não encontre aí na sua cidade. Aqui, agulha número 7, se você tiver o ponto mais frouxo. No meu caso, meu ponto, ele é um pouco mais frouxo, então, eu utilizo a agulha número 7. Se você tiver um ponto um pouco mais apertado, você pode utilizar a 8 ou a 9. Tesoura, agulha de tapeçaria, marcador e a fibra pro enchimento. Vou deixar nossas peças aqui de lado, que logo a gente vai usar. Tá? Então, aqui, com a cor cinza, nós vamos iniciar cabeça e corpo, eles são feitos juntos. Então, nós vamos iniciar aqui com o anel mágico. E seis pontos baixos dentro do anel. A primeira correntinha que eu faço ali, eu não conto. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Terminando aqui os seis pontos baixos, eu vou fechar. E aqui, eu já inicio colocando dois pontos baixos em cada. Ao total, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Na primeira carreira, seis pontos baixos. Na segunda, 12. Terminei aqui os meus 12 pontos baixos. A terceira carreira é um ponto baixo e um aumento. Então, aqui, eu já vou colocar o meu marcador no primeiro ponto que eu fiz, que é pra quando eu dar a volta, eu iniciar ali, pra não me perder. Então, um ponto eu já fiz, no próximo, é um aumento. No seguinte, um ponto. E no próximo, um aumento. Na terceira carreira, nós vamos ficar com 18 pontos altos. Terminei aqui a minha carreira de 18 pontos altos. Próxima carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Subo o marcador pro primeiro ponto que eu fiz. Então, aqui, eu já tenho um ponto. Dois. E no terceiro, eu vou fazer um aumento. Então, seguindo essa sequência, dois pontos baixos e um aumento. Nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira de dois pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, serão três pontos baixos e um aumento. Subo o marcador ali pra minha primeira carreira. Um, dois, três pontos baixos e um aumento. Então, você vai seguir essa carreira toda. Três pontos baixos e um aumento, ele vai ficar com 30 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira de três pontos baixos e um aumento. Agora, você vai seguir essa sequência. Próxima carreira, quatro pontos baixos e um aumento. A próxima, cinco e um aumento. A próxima, seis e um aumento. E a próxima, sete e um aumento. Até a gente ter sete pontos baixos aqui e um aumento. Eu vou terminar o meu aqui e eu já volto pra mostrar. Feito aqui a minha carreira, até a minha carreira de sete pontos baixos e um aumento. Eu fiquei com 54 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada. Então, fiz o meu primeiro ponto ali, vou subir o marcador. E agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada até o final da carreira. Feita aqui a carreira de um ponto baixo em cada. Então, nós fizemos até agora, dez carreiras. Agora, a carreira número 11, nós vamos fazer oito pontos baixos e um aumento. Então, eu já vou subir o marcador ali. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos e no nono, um aumento. Eu vou seguir por toda a carreira assim. Eu vou ficar com 60 pontos baixos ao final da minha carreira. Terminei aqui a minha carreira de oito pontos baixos e um aumento. Então, eu fiquei com 60 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar... Aqui, nós fizemos a carreira número 11. Agora, da carreira número 12 até a 19, nós vamos fazer um ponto baixo em cada. Então, é só coloquei o marcador ali, já pra não perder. Se você preferir, você pode travar ele, não tem problema. Então, da carreira número 12 até o número 19, nós vamos fazer apenas um em cada. Não vai ter aumento. Terminei aqui até a minha carreira número 19, que era da número 12 ao número 19. Agora, nós vamos colocar os olhos. Então, será entre a carreira número 14 e número 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, essa é a carreira número 14 e essa é a número 15. Então, a gente coloca o primeiro ali. E serão onze pontos baixos entre eles. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, aqui eu coloco o outro olho. Só você travar. Eu gosto de colocar a trava dessa forma aqui, ó. Assim, e não assim como é o tradicional. Porque daí, fica um pouquinho mais fácil de a gente conseguir travar. Ó, travar dos olhos. Então, agora a gente vai pra carreira número 20. Que serão oito pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz ali o meu primeiro ponto. Já subo o marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos e a diminuição. E aí, você vai seguir por toda a carreira assim. Oito pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, você vai ficar com 54 pontos baixos. Feita aqui a carreira de oito pontos baixos e uma diminuição, eu fiquei com 54 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a nova carreira com apenas um ponto baixo em cada. Então, essa é a carreira número 21. Um ponto baixo em cada até o final da carreira. Terminei aqui a carreira de um ponto baixo em cada, que foi a carreira número 21. Agora, número 22, nós vamos fazer sete pontos baixos. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos e uma diminuição. Então, você vai fazer isso por toda a carreira, sete pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, você vai ficar com 48 pontos baixos. Terminei a carreira de sete pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos para a carreira número 22, perdão, número 23, que é seis pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos... E uma diminuição. Então, nós vamos ficar com 42 pontos baixos nessa carreira. Então, serão seis pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Agora, fizemos aqui a carreira de seis pontos baixos e uma diminuição. Agora, a de cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, já tenho dois, três, quatro, cinco e a diminuição. Você vai fazer isso pela sua carreira toda, de cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, você vai ficar com 36 pontos baixos. Feita a carreira de cinco pontos baixos e uma diminuição, agora, nós vamos fazer a de quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, já tenho um, dois, três, quatro, e agora, a diminuição. Então, você vai seguir por toda a carreira dessa forma, você vai ficar com 30 pontos baixos. Terminei a carreira de quatro pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer a de três pontos baixos e uma diminuição. Então, um, dois, três, e a diminuição. Você vai seguir por toda a carreira fazendo três pontos baixos e uma diminuição, ela vai ficar com 24 pontos baixos. Feita a carreira de três pontos baixos e uma diminuição, agora, nós vamos fazer a de dois pontos baixos. Vou subir o marcador e uma diminuição. Então, já fiz um, dois, agora, faço a diminuição. E aí, você vai seguir por toda a carreira dessa forma, e ele vai ficar com 18 pontos baixos no final da sua carreira. Feita aqui a carreira de dois pontos baixos e uma diminuição, agora, a carreira número 28 e 29 serão duas carreiras sem aumento. Então, serão duas carreiras de 18 pontos baixos. Então, é só você seguir um ponto baixo em cada por duas carreiras. Feita as duas carreiras de um ponto baixo em cada, então, carreira número 28 e 29. Agora, você pode encher com fibra. Enchi aqui com a quantidade que eu achei que ficasse legal, né? Depois, eu vou encher um pouquinho mais, se for o caso, se precisar. Mas, então, aqui, terminando, né? Depois da carreira número 28 e 29 de um ponto baixo em cada, a carreira número 30, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Vamos seguir por toda a carreira assim, dois pontos baixos e um aumento. Sempre que você fizer o primeiro ponto, você já pode subir ali o seu marcador. Então, de dois pontos baixos e um aumento, eu vou ficar com 24 pontos baixos ao final dessa carreira. Terminei a carreira de dois pontos baixos e um aumento. A carreira seguinte é só fazer um ponto baixo em cada. Então, eu vou colocar o marcador ali no primeiro ponto e é só fazer um ponto baixo em cada até o final da carreira. Terminei a carreira de um ponto baixo em cada. Agora, nós vamos fazer a carreira de três pontos baixos e um aumento. Então, já tenho um, dois, três, e na próxima, um aumento. Você vai seguir a sua carreira toda dessa forma, três pontos baixos e um aumento. Terminei a carreira de três pontos baixos e um aumento. A carreira seguinte é só fazer um ponto baixo em cada. Então, já subo o marcador ali pro primeiro ponto e sigo fazendo um ponto baixo em cada. Terminei a carreira de um ponto baixo em cada. Agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Já tenho dois ali e um aumento. Então, dois, três, quatro pontos baixos e no quinto você vai fazer um aumento. Então, você vai seguir por toda a sua carreira assim, fazendo quatro pontos baixos e um aumento. No final da carreira vai ficar com 36 pontos baixos. Terminei a minha carreira de quatro pontos baixos e um aumento. Essa foi a carreira número 34. Agora, a carreira número 35 a 40, nós vamos fazer um ponto baixo em cada. Ou seja, seis carreiras sem aumentar. Vou terminar o meu aqui e já volto pra mostrar. Feito da carreira número 35 até número 40, aqui eu tirei a fibra que eu havia colocado aqui dentro. Porque ia ficar muito difícil de vocês visualizarem no vídeo e tal. Então, aqui eu tirei e daqui a pouco eu coloco de novo, assim que eu terminar. Então, aqui terminei a minha carreira número 40. A número 41 serão quatro pontos baixos. Já subo o marcador pro primeiro ponto. Um, dois, três. Três, quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, você vai seguir por toda a sua carreira assim, trabalhando quatro pontos baixos e uma diminuição. Feito a carreira de quatro pontos baixos e uma diminuição. Agora, a carreira número 42 e 43, você vai fazer um ponto baixo em cada, totalizando no final de cada carreira 30 pontos baixos. Então, só lembrando, carreira número 42 e a 43, um em cada. Feito a minha carreira 42 e 43, agora, eu vou iniciar o fechamento que é pra parte dos pés. Então, eu vou fazer aqui 15 pontos baixos apenas. Terminei aqui os 15 pontos baixos, agora, eu vou virar a minha peça assim. Deixa eu colocar ela numa posição pra que vocês consigam ver. Então, aqui tá o meu primeiro ponto que eu fiz, dos 15. 13, então, eu vou ali e faço um, dois, três pontos baixos e aí eu faço uma diminuição. Aí, eu faço novamente aqui, três pontos baixos, uma diminuição, três pontos baixos, uma diminuição, até chegar aqui. Terminei aqui a carreira de três pontos baixos e uma diminuição, que aqui nós vamos formar os pés. Então, agora, nessa próxima, eu vou tentar virar aqui, ó. Como ele é muito grande, fica um pouco difícil de fazer aqui no vídeo, mas nada impossível, ó. Próxima carreira, dois pontos baixos, um. Um, dois. E uma diminuição. Quando você for fazer, você pode fazer no seu colo, aqui eu tô fazendo em cima da mesa, pra mostrar pra vocês como fazer. Então, aí, você vai seguir essa próxima carreira, dois pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a carreira de dois pontos baixos e uma diminuição. Ele vai ficando assim, ó, no formato do pezinho. Essa outra parte que eu tenho aqui, é que eu vou formar o outro pezinho também. Então, a próxima carreira e última, vou virar aqui, pra que você possa ver um pouquinho melhor. Nós vamos fazer... Aqui eu tenho nove pontos baixos, né? Então, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, em seguida, eu já faço a diminuição. Aí, um ponto baixo e uma diminuição. Terminei aqui a carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Ficaram aqui com seis pontos baixos. E agora, você pode fechar aqui com costura à mão. E já inseri a fibra aqui, pra que daí a gente consiga fazer o outro pezinho. Aqui, eu já coloquei fibra. E aqui, ficou os seis pontos baixos pra eu fechar com anelzinho, com a costura à mão ali. Então, aqui, eu posso retirar o marcador. E nesse aqui, ó, nessa parte, você pode repetir o mesmo processo que nós fizemos aqui. Que são os quinze pontos baixos. Depois, três pontos baixos e uma diminuição. Próxima carreira, dois pontos baixos e uma diminuição. E a próxima, um e uma diminuição. Feito aqui as duas perninhas, né? As duas diminuições. Aí, aqui, ficaram os pezinhos pra fazer a costura à mão. E aqui, também, a divisória. Aqui, pra fazer o fechamento à mão, você já pode encher com fibra. E aí, você só fecha assim, ó. Dessa forma aqui, ó. A gente franze ele, pegando só na alcinha da frente de cada ponto. Feito aqui, ó. Joga o fio pra lá. E aí, você vai encaminhando com ele pra fechar esse aqui. Esse aqui, você fecha igual. Aqui, ficou a parte do corpo do nosso koala. Vocês podem observar que ele é bem grande. Quase não cabe aqui na tela. A seguir, nós vamos fazer as outras partes dele, que é a orelha. Aqui é a partezinha. E a montagem também. Para as orelhas, nós vamos fazer o anel mágico. E seis pontos baixos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Só puxar ali pra fechar o nosso anel mágico. E agora, dentro de cada ponto que eu tenho desses seis, eu vou colocar dois pontos baixos. Então, eu vou ficar com doze pontos baixos nessa carreira aqui. Feito aqui os doze pontos baixos, próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador. Então, vai ser um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Assim, eu vou a volta toda até chegar aqui, vou ficar com dezoito pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira de dezoito pontos baixos. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Vou subir o marcador aqui pro meu primeiro ponto que eu fiz. E aí, você segue a sua carreira toda dessa forma. Dois pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a minha carreira de dois pontos baixos e um aumento. Então, nós fizemos uma, duas, três, quatro carreiras. Da carreira número cinco até a número nove, você vai fazer um ponto baixo em cada. Então, coloco o meu marcador ali na primeira, no nosso primeiro ponto baixo. E agora, é só seguir um ponto baixo em cada. Da carreira número cinco até a número nove. Terminei aqui, da carreira número cinco até a número nove. Aqui, não há necessidade de puxar ele ali, da maneira que você terminou. É só fazer assim, porque depois nós vamos utilizar aqui pra costura. Então, ela ficou assim, ó, em formato de... E aí, na hora da costura, a gente deixa essa emenda aqui de ladinho e dobra ela assim, ó, na hora da costura. Aqui, eu já tenho outro igual. E aí, você vai, você pode fazer as suas duas aí. Agora, nós vamos fazer as mãos. Então, a mãozinha, nós vamos iniciar com o anel mágico. E aqui dentro do anel, nós vamos colocar seis pontos baixos. Feito aqui os seis pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a segunda carreira. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Nós vamos fazer isso por toda a carreira. Nós vamos ficar com nove pontos baixos. Eu vou colocar o meu marcador aqui no primeiro ponto que eu fiz. No final da carreira, nove pontos baixos. Feito aqui um ponto baixo e um aumento. Da carreira número três até a número oito, nós vamos fazer um ponto baixo em cada. Então, cada carreira vai ficar com nove pontos baixos. Da número três a número oito, um ponto baixo em cada. Chegando aqui na carreira número oito, aí você já pode colocar a fibra. Após colocar a fibra, você pode fazer quatro diminuições seguidas. E no final, você vai terminar com um ponto baixo. Então, já fiz uma, duas, três diminuições. Agora, vamos pra quarta. E a última, você faz um ponto baixo. Quando ele tá diminuindo assim, ele fica um pouquinho mais difícil de fazer ali o último ponto baixo. Se você tiver dificuldade, você pode pegar só em uma argolinha ali pra finalizar com o último ponto baixo. Feito aqui, você deixa mais ou menos 30, 40 centímetros pra costurar no corpo. Ó, e aqui eu já tenho outro também. A gente vai precisar, quando você for por fibra, não precisa colocar muito. Pode deixar ele bem maleável, pra depois a gente conseguir dar forma na hora de costurar. Pra fazer a parte branca do corpo, nós vamos utilizar sobras de espesso também. De espesso cru e também do preto. Nós vamos fazer o detalhe da barriga agora. Então, vamos iniciar com o anel mágico. E vamos colocar seis pontos baixos aqui dentro desse anel. Fiz aqui os meus seis pontos baixos, já fechei. Agora, serão dois pontos baixos em cada. Vai formar nessa carreira, 12 pontos baixos. Feito aqui os 12 pontos baixos, a próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, fiz o meu primeiro, coloco o marcador, no próximo, um aumento. Seguinte, um ponto baixo e um aumento, até chegar ali no final. Um ponto baixo e um aumento. Nós vamos ficar nessa carreira com 18 pontos baixos. Feito aqui os 18 pontos baixos, agora, na próxima carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, fiz o meu primeiro ali, o segundo, no terceiro, eu vou fazer um aumento. Seguinte, um ponto baixo, o segundo ponto baixo no próximo e no terceiro, um aumento. Vou seguir toda a minha carreira dessa forma. Então, no início eu tinha seis, 12, 18. Feito nessa carreira, que é a número quatro, a quarta carreira, nós vamos ficar com 24. Feita a minha carreira de dois pontos baixos e um aumento, pra finalizar, pra deixar bem redondinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto ali. E outro no segundo, que seria da outra carreira, só fazer baixíssimo e puxar. E aí, ele dá o formato aqui, ó, o acabamento um pouco mais redondinho. Agora, nós vamos utilizar o espesso preto e a gente vai fazer o focinho do nosso koala. Para o nariz do koala, nós vamos fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Aqui, vocês, talvez vocês não consigam ver, porque ele é bem preto, mas eu vou falando e aí você consegue decifrar. Então, eu fiz seis correntes, eu vou voltar na terceira, a que tá na agulha não conta. Vou voltar, vou voltar na terceira e vou fazer dois pontos baixos. Sobraram três correntes, então, eu vou fazer um ponto baixo na próxima, um ponto baixo na próxima e na última, três pontos baixos. Três pontos baixos. Um ponto baixo na primeira, um ponto baixo na segunda e terminei a carreira. Próxima, próxima carreira, eu vou fazer três aumentos seguidos. Então, eu entro ali e já faço o meu primeiro aumento. Vou ali no próximo e faço o segundo aumento. E no próximo, o terceiro aumento. E aí, você vai fazer um ponto baixo em cada um dos dois pontos baixos seguintes. E três aumentos novamente. Um aumento, o segundo aumento... E o terceiro aumento. Sobraram dois pontos baixos pra terminar a carreira. Então, eu faço ali os dois pontos baixos que faltam pra terminar a carreira. Um... E dois. Pra finalizar, eu pulo o ponto que eu tenho o seguinte e vou no próximo e fecho com ponto baixíssimo. Eu vou repetir esse mesmo focinho que a gente fez aqui na cor preta no branco pra que você não tenha dúvidas. Então, aqui ó, aqui tá na agulha nunca conta, eu tenho seis correntes. Volto na terceira e faço dois pontos baixos no mesmo ponto. Vou na próxima, um ponto baixo. Vou na próxima, um ponto baixo. Na última, eu vou fazer três pontos baixos na mesma. Ou seja, no mesmo lugar, os três pontos baixos. Sobraram dois pontos antes da gente fechar a carreira. Então, aqui ó. Um... Dois pontos baixos. Agora, eu não fecho a carreira, eu vou seguir em espiral. Então, agora aqui, eu vou fazer três aumentos seguidos. Um aqui, um aqui e um aqui. Aqui no primeiro, vai ficar bem difícil de entrar nas duas alcinhas. Então, eu posso entrar em uma só e faço um aumento ali. Aqui eu vou voltar. Isso, ó. Um aumento. Agora, eu posso pegar nas duas normalmente. Faço o segundo aumento. E o terceiro aumento. Um ponto baixo no próximo. Um ponto baixo no próximo. E em seguida aqui, ó. Um, dois, três aumentos. Que é a bordinha. Então, um aumento. Um aumento. Vou pro próximo. Outro aumento. Já foi o segundo aumento. E no próximo, o terceiro aumento. Sobrou dois pontos aqui. Um ponto baixo em cada, pra eu poder finalizar a minha carreira. E agora, pra finalizar, eu pulo esse ponto que eu tenho aqui. E vou naquele ali, ó. E fecho com ponto baixíssimo. Então, ficou assim o narizinho do nosso koala. Aqui no preto, talvez vocês não consigam ver. É quase impossível ver. Mas ele foi feito dessa maneira aqui. Agora, nós vamos pra parte da montagem. Na hora da montagem, eu já posicionei aqui a parte branca. Que a gente fez em cru. Então, a gente vai posicionar aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Entre a quarta e a quinta carreira, você já pode posicionar ele. Dessa forma aqui, ó. E costurar. Aqui, eu abri o espesso ao meio. Pra ficar uma costura um pouquinho mais delicada. Pra ficar mais fácil até de você costurar. Aí, você centraliza bem ali. E começa a sua costura. Terminei aqui. Então, de costurar, já cortei o fio, já escondi. Agora, a gente vai pros braços. Então, o braço, você vai costurar nessa posição aqui, ó. Logo após o pescoço. Que você tem aqui. É só costurar da mesma forma que nós costuramos aqui. Essa parte em cru. Então, é só você fazer a costura ali, ó. Assim, fica mais fácil de você ver. Aqui, então, na hora de você costurar o nariz dele, você posiciona no meio dos olhos e faz a costura. A posição aqui das orelhas, você centraliza o meio dos olhos. E aqui, ó. Em média, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. E aí, você posiciona ela aqui e costura. Então, ela fica uma, duas, três, quatro, cinco carreiras abaixo dos olhos. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras acima do olho. Pra fazer o cachecol aqui, nós vamos fazer 45 correntes. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente, um baixíssimo. Uma corrente, um baixíssimo. Até chegar lá ao final da carreira. Quando eu chegar ali, eu volto pra mostrar. Cheguei aqui no final da carreira. Então, terminei ali o último ponto. Faço uma corrente. E retomo desse lado aqui agora. Agora, uma corrente, um baixíssimo. Uma corrente e um baixíssimo até o final da nossa carreira aqui. Então, tá aqui feito o nosso urso. O nosso cachecol. Você vai colocar ele aqui, assim. E aí, você vai dar um nozinho aqui. Ali, quando eu terminei ele, eu só fechei ele e arrematei os pontos. Fechei com baixíssimo e arrematei os pontos. Aqui ficou ele, o nosso cachecol. Então, agora eu vou mostrar ele de pé, pra que vocês consigam ter uma ideia do tamanho do nosso Maxi Amigurumi. Essa foi a nossa videoaula de hoje, do nosso Maxi Amigurumi Koala. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Um grande beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau.